Um treinador que tem uma folha de serviço prestado, tem um perfil que nos agrada muito, porque ele é intenso, é corajoso, e nós estamos precisando retomar a nossa essência, nossa coragem e voltar a ser competitivo. Eu acredito no Eduardo porque ele tem comando forte, ele é um cara extremamente exigente e foi o treinador que mais mostrou confiança nesse elenco. Então, eu tenho que acreditar. Foi assim que o presidente Adson Batista apresentou e justificou a contratação de Eduardo Batista, treinador de 50 anos que chega para comandar o Atlético na sequência da temporada. Eduardo Batista que, por último, estava no Juventude, clube que deixou em junho deste ano e seria o último clube de Eduardo na temporada de 2022, mas a proposta do Atlético mudou seus planos. Eu tinha uma viagem marcada para amanhã com a minha família, eu já tinha decidido que eu não trabalharia mais esse ano, mas quando o Adson me ligou, o Atlético sempre chamou a minha atenção, porque muito do que eu penso de futebol, o Atlético Goianiense oferece. Filosofia, estrutura, um time competitivo. E no início do ano, quando a gente estava estudando todas as equipes que iam disputar a Série A, em nenhum momento eu colocava o Atlético na situação do brasileiro que ele se encontra hoje. Então eu acredito muito nisso daqui, agregando ainda a oportunidade de um título internacional, de você disputar uma semifinal com o São Paulo, com chances iguais de passar para uma final e conseguir um título. Eduardo Batista já comandou o treino no Atlético na tarde desta segunda-feira, até porque sua estreia no Dragão será quinta-feira contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Pouco tempo de trabalho para o novo treinador, que além da Sul-Americana, terá de buscar uma reação para evitar o rebaixamento no campeonato brasileiro. Apesar do pouco tempo, ele já sabe o que tem que mudar na equipe atleticana. Taticamente algumas coisas pontuais, algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas principalmente, o que nós conversamos dentro do vestiário, a mudança de atitude. Você aumentar a intensidade, você ser mais aguerrido, você incomodar mais o adversário e quando você tiver a bola, coragem para jogar. Se a gente, principalmente contra o São Paulo e depois na sequência do campeonato brasileiro, se você se limitar só a ficar marcando, fica muito complicado. Eduardo Batista é o sexto comandante do Atlético na temporada de 2022. Além dos interinos Eduardo Souza e Anderson Gomes, ele será o quarto treinador da temporada. Atlético já teve Marcelo Cabo, Humberto Louser, Jorginho e agora Eduardo Batista. E o presidente do Dragão, Adson Batista, justifica todas essas mudanças no comando do Atlético. Eu só troquei porque a coisa não andou. Eu tentei de tudo, todos, eu queria estar aqui com o primeiro, mas não andou. Quando não anda, tem uns recados que a gente vê, que o jogo, que o gramado nos oferece. Você acha que eu queria que o Jorginho fosse embora? De jeito nenhum, um cara fantástico, um cara sério, honesto, mas o time não está reagindo. Ele está fazendo de tudo. Eu estou com uma cultura que eu já mudei muito, porque muitas vezes eu não esperava tanto. Talvez eu tinha que mudar lá atrás. Eu tinha mudado, esperei tudo, fiz de tudo, mas a coisa não andou. E aí tem certas coisas que vai indo o discurso desgasta. Então você precisa tomar a decisão e eu tomei com a consciência tranquila. Além de Eduardo Batista, Eduardo Souza também foi contratado pelo Atlético. Ele retorna ao Dragão após uma passagem na Aparecidense, para ser novamente auxiliar técnico da comissão permanente do clube. O Eduardo Auxiliar, ele é um cara que é a cara do Atlético, conhece todos os jogadores, vai contribuir muito. Ele é um auxiliar contundente, que tem voz ativa, que tem opinião. Para trazer o debate, você precisa ter o contraponto. Você precisa ter isso na comissão. Só a vaquinha de presepa, vendo o treinador cair no abismo e concordando, não dá, filho. Você precisa ter posição, recuperar jogador, fazer com que alguns jogadores possam voltar a jogar o que pode.